O que que a Ana tá esticando o pescoço? Mostra bonequinha de pano do Piracicaba agora. O que que você tá esticando o pescoço assim? Olha lá, tem prego na cadeira? Tá com taxinha na cadeira? O que que você tá esticando o pescoço? Bruno, Bruno, você sofre com ela aí, né Bruno? Fala a verdade. Chegou o cantinho, eu quero ver o que é. Chegou o cantinho, né? E aí o aroma chega aí, né? Elas estão tudo esticando o pescoço. Olha lá que beleza, cantinho do sorvete. Ah, meu amigo, chegou a barca. Eu pego essa barca e saio navegando por aí, Maria. Essa barca tá divina, né? Eu adoro. E olha que legal essa caixinha. Desse lado vem bom apetite. Bom apetite. E olha que lindo aqui, ó, desse lado. Comida boa aquece o corpo e a alma. É verdade, uma comida boa aquece o corpo e a alma. Cantinho do sorvete entregue em toda Piracicaba de quarta a segunda. De quarta a segunda, das 14h às 23h30. Você que tá assistindo o programa, pode pedir agora. Nossa, eu quero que o Neto tá comendo lá. Eu tô afim. Pode agora pedir, o pessoal vai entregar pra você, tá bom? Cantinho do sorvete, pra ser entregue na sua casa. Vai o motociclista entregar na sua casa. Manda o WhatsApp 98194-5367-98194-5367. Cantinho do sorvete. Olha, Neto, veio uma caixinha aqui, cheia de batatinha. Olha que delícia. É o que é esse? Calabresa. Calabresa, Maria. Calabresa e cebolada. Calabresa e cebolada. Ana, Ana, Ana. Quer que eu te sirva, é? Você vai pegar aqui depois, né? Quer uma calabresa, filha? Olha a carinha dela. Que cheiroso. Ela e o Bruno, eles correm pra cá no intervalo. Calabresa e cebolada. Você quer começar pelo doce ou pelo salgado, né? Eu quero o doce. Porque o pessoal sabe que você gosta da sobremesa, né? Esse aqui eu já vou comer já. Gente, essa barca. Olha essa barca. Ai, meu Deus. Eu viajo nessa barca. Gente, essa aqui é a barca de açaí com esse calorão? É pra já, Maria. Vai lá. Aqui tem o famoso. Tá tão famoso o doce de leite, né? O leite condensado tá famoso. Tá famoso. O leite condensado tá famoso, Ana? Você pensa que o pessoal não se liga. Esse leite condensado é do cantinho, viu? Tá famoso o leite condensado. Esse leite condensado te joga aqui. É o quê? Manda um abraço pro Wilson. Wilson, chegou o leite condensado pra você, Wilson? É, o Wilson adora leite condensado também, né, Wilson? Mas não veio uma latinha pra você, né? Não foi, não foi. Não veio latinha, latinha leite condensado. Esse daqui é tudo produto de qualidade. Ó, ó. Nossa, gente. É o melhor açaí da cidade, viu? Corra lá pedir o seu. Essa barca linda aqui, você pode ter aí na sua casa. Pode. Pede, fala, eu quero a barca que o Neto comeu lá. Ah, que o Neto comeu não, porque essa aqui já vai acabar rapidinho, né? Mas pede uma igualzinha do Neto. Manda lá o WhatsApp. Aliás, se você mandar pra eles assim, Ô, pessoal aí do cantinho do sorvete, me manda o cardápio. Eles te mandam no WhatsApp, porque você pode ver que eles estão, eles têm muitas opções lá. Vou pôr leite condensado, porque o que faz leite condensado é bom pra exercício. O exército toma leite condensado. É, só cuidado pra pingar aqui, vai. O exército toma, bastante, né, né? O exército toma leite condensado, viu? Bastante. Isso aqui não daria nem pra... Faz força, vou tomar leite condensado. Vai, que eu, segundo, né, informações, Leite condensado é bom pra dar energia. Dá energia, dá energia. Ó, gente, manda lá o WhatsApp pra eles no 981945367, de quarta à segunda, tá? Das 14h às 23h30. Cantinho do sorvete tá esperando a sua mensagem. Pede o cardápio, eles te mandam tudo que eles têm lá de salgado, de doces, de sorvete, de açaí. É muita opção pra você. Seu César lá, ó, junto com a equipe dele, eu amo açaí. Olha lá, se você quiser também conhecer o local, fica na rua Natividade da Serra, número 92, em Santa Terezinha, tá? Cantinho do sorvete é o lugar pra você se deliciar durante esse verão. Gente, essa barca é maravilhosa e você pode ter aí na sua casa. Na Natividade da Serra 92, em Santa Terezinha, peça por delivery 981945367 é o WhatsApp do cantinho do sorvete. A gente fecha aqui com uma calabresa, com certeza. Hum, a batatinha, ó, ó, ó. Delícia. Gente, fecha agora. Eu peguei uma calabresa tão grande aqui, que eu devolvi, vou pegar uma menor. Rapaz, que calabresa grande. Uma rodela de calabresa. Muito bom, gente, delícia demais. Ó, cantinho do sorvete. Quer intervalo? É o quê? Com o intervalo? Eu tô comendo calabresa aqui. Vamos pra onde, Ana? Vídeo reclamação? Vamos lá, então, enquanto o neto se delicia aí com a calabresa. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.